Música Bom dia, bom diairada pessoal Estão mexendo nessa ponte aí Só está uma mão passando aqui Estão reforçando ela, como é que é Aqui, passemos aqui, aqui pertence para o Rio de Janeiro Passemos ali, Bom Jesus do Norte Bom Jesus ali, divisa do Espírito Santo E Rio de Janeiro Vamos aí sentindo além do Paraíba Então aqui pertence ao estado do Rio de Janeiro Passemos a divisa ali Logo ali né Carreguemos ali no caminhãozão Carregado do trator Carreguemos ali no cachoeiro No cachoeiro do Tapemirim Lá no Soturno Agora já estamos aqui no estado do Rio de Janeiro Passemos a divisa do Espírito Santo ali né Passemos essa ponte ali que está em obra ali Que só está uma mão passando Então aqui levou em busca aí do Aquela cidadinha apertada que tem na frente ali Esqueci o nome dela no momento Mas daqui a pouquinho nós já estamos Já estamos passando por lá Vocês fiquem sabendo aqui Beleza Bom aqui essa rodovia que vai jogando Ela é em Paraíba Lá na 116 Então essa ponte que está em obra Ela fica logo depois da divisa do Espírito Santo Depois eu vou precisar Eu sei exatamente que rumo que vai Sei que ela pega ali Aqui você tem duas opções Depois da barreira do Espírito Santo ali São Bom Jesus do Norte Bom Jesus do Norte né São Bom É Bom Jesus do Norte Tem dois Bom Jesus ali Outro eu não me recordo qual que é Você pega tudo para a direita Depois da barreira que carimba a nota ali Você vai para Moriaé Itaperuna Se você cruza a pista e cai para a esquerda Você sai ali em Paraíba E esse lugar que estou fazendo aqui agora Beleza São José de Ubar 1km É por aqui Aí vai acesso né Para São José de Ubar Solaroa Sol saiu Lombadinha aí Duas, três lombadas E vamos que vamos Cheio de lombada aqui Cabeceira Tanto depois quanto antes da ponte Trecho sinuoso Viu Olha o praquinho ali Embá do mato Então ali a ponte está em obra Não sei se estão reforçando Estão refazendo O que é o que é o leleado ali Trecho bem sinuoso Sessenta por hora Cinquenta Radarzinho ali São José de Ubar Está passando no trevo A entrada aqui Seja bem-vindo Vamos pôr uma ponte ali São José de Ubar Nós por cá Nós por cá Agora não sei se isso aqui é um distrito Ou é um município Porque eu passei na entrada aqui Nós estamos passando na entrada Aqui no trevinho que tem aqui Pelo jeito é a cidade Ela entra pra lá Pra direita Aquela ponte que está em obra É um pouco antes De São José de Ubar Então que o município aqui Vai sendo aí RJ Beleza Rio de Janeiro Passa um trechinho pequeno aqui Depois de Da entrada aqui Da divisa, né Esquerdo Santo Pega Rio de Janeiro Uma ponta aqui Já cai em Minas de Vorta Ali na frente Sentindo Pado ali Eles meio ali Beleza Só pra vocês que estão acompanhando ali Que tem uma ponte em obra Nessa rodovia Tô tentando achar aqui Qual rodovia que é essa Mas não vi nenhuma Nenhuma praquinha Pra mostrar pra nós Vamos levar um pouquinho Pra ver se nós achamos Passemos ali no trevo De São José de Ubar Vamos ver se nós achamos uma praquinha Se não achar Vocês comentam com nós E falam com a rodovia Que é essa aqui Se você quer que liga a barreira De Espírito Santo De vizos de Rio de Janeiro De Espírito Santo Liga nós Além do Paraíba Beleza Pra ficar mais preciso Pra vocês terem uma noção De itinerário Aqui quase não vê Praquinha na beira de estrada Da BR e tal E coisitável E quase não vê A ponta bonita Hoje tá bem Bem mais limpa Que os outros dias Aqui são as nuvenzinhas Brancas Em vista dos outros Anteriores aí Tá bem escuro É isso aí Nós indo aqui Devemos descarregar Em Jaguaria Iva Carreguemos pra Jaguaria Iva Paraná Vem se vai dar tempo Devemos carregar lá Porque hoje é Quarta Hoje é Quinta Quinta-feira Sexta-feira Pra rodar 1300km Vamos ver Como é que vai ser Desenrolar da coisa Não consegui uma praquinha Pra me dizer Qual rodovia Que é essa Ela precisa É a rodovia Que liga A barreira Do Espírito Santo Com o Rio de Janeiro Sentido Sentido aí A 116 Lá em Paraíba Passa aquela cidadinha Apertada Fugiu o nome da memória Beleza Fica com Deus Tudo de bom Tchau Fui Até logo